Vamos dar início ao sexto sorteio mensal com show de prêmio. Me desculpe a demora, infelizmente o computador Windows inventou de reiniciar agora, de atualizar o sistema. Então por isso essa demora, ok? E tudo isso é em busca da transparência, para a gente poder passar para vocês a maior transparência possível. Queria pedir aqui, três de vocês viessem aqui, para a gente fazer uma conferência. Vem pra cá, Júnior. Júnior da Banca estiver por aí também. Mais uma pessoa queira vir aqui. Júnior da Banca está aí. Bora, Júnior. Vem aqui, Júnior. Vem aqui conferir nossas bolas. Júnior vai vir aqui conferir as bolas, né? Pegar as bolas bem direitinho. Pronto. Eu queria pedir a vocês o seguinte, viessem uma fila aqui, né? Um atrás do outro, ok? Aí, qual é o objetivo aqui? É mostrar para vocês a maior transparência possível, ok? Queria convidar vocês, para vocês verem a questão de peso da bola, ok? Se vão colocando, vão colocando, tá bom? Sérgio, você tem tempo aqui também, Sérgio? Pode conferir aqui? Tá ok? Pode passar aí, mais ou outra, tá bom? Pronto, tem que voltar. Se alguém mais quiser vir aqui, pessoal, pode vir. Então, agora a gente vai pedir o seguinte, que vocês vão ficar assim aqui, começar por ele aqui, tá ok? Pronto. Vem aqui, Júnior, para o traseiro, ok? Pronto, nós vamos agora conferir todas as bolas, tá ok? Dos três globos. Então, pedir que você pegue, eu vou dizer na bola, você vai pegar a bola, vai mostrar aqui para a câmera, ok? Quando ele fizer o ok, você já pode colocar no globo, tá bom? Então, vamos começar aqui o globo 1, tá bom? Bola 0. Confere, bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, pode colocar. Bola 6, bola 7, bola 8, e a última bola do globo 1, bola 9. Ok. Bolas conferidas, fechar o globo. Globo 2, bola 2, bola 0, conferida. Bola número 1, sorria, Júnior, tá na globo. Bola número 2, bola do número 3, bola do número 4. Bola número 4, bola de número 5, bola 6, bola 7, bola 8, e bola de número 9. Segundo, 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 segredito. Só que é ser as minhas do senhor, o Sá. Olha aí, só que é ser as minhas do senhor, o Sá. Lando, Júnior, o Clento. Bola 0, bola 1, bola 1. Bola de número 2 Bola 3 Bola 4 Bola 5 Bola de número 6 Bola de número 7 Bola 8 E a última bola do Globo, bola 9 Obrigado, deixa eu ver É aí, agora é Agradecer a lá que precisamos que vieram aqui, tá bom gente? Fazer a conferência conosco Só repetindo aqui a regra, ok? Nós vamos sortear uma bola de cada Globo na sequência Globo 1, Globo 2 e Globo 3 Se porventura, ao abrirmos aqui, vier duas bolas Será válida a que sair primeiro, ok? Se porventura for sorteada alguma cartela não vendida Como já aconteceu em dois outros sorteios passados Vai aparecer ali, cartela não vendida As bolas voltam para o Globo E é feito outro sorteio, tá? Mesmo assim a cartela não paga Se porventura for sorteada alguma cartela Que não foi paga até agora, antes do sorteio As bolas voltarão para o Globo Tá bom? E faremos outro sorteio Ou seja, tem que sair alguém com a moto daqui hoje, ok? Que esteja aqui ou que esteja em casa Boa sorte a todos, né? E vamos aqui Vamos lá Eu ia convidar alguém aqui para vir sortear hoje, né? Não sei se ela vai vir Eu ia convidar a Viviane Que tem sorte Vai dar sorte para alguém hoje Vem, Viviane, sortear Vem Sortuda, né, Jailson? Jailson Você puxa, você vai puxar Só isso aqui, ok? Tá legal? Pronto Se você quiser puxar aí, pode puxar Valendo Pode puxar Primeira bola Bola de número zero Primeira bola zero Vocês podem acompanhar aqui, tá bom? O telão aqui Quando sair a segunda bola Automaticamente já vai ficar Dez pessoas marcadas, tá ok? Armada, aliás Desculpa Vamos puxar aqui Fica à vontade Segunda bola Oito Segunda bola Oito Ok? Vamos aqui aguardar um pouco Já vai aparecer ali Dez pessoas armadas Tá ok? Vamos lá Viviane Mais uma Oitenta e um Zero oito um Cartela de Nomemato zero oito um Francisco Assis Oliveira Onde? Francisco Assis Oliveira Se eu não me engano é Francisco Trabalha com palco, né? Aliás, é Francisco Falco Contabilidade Falco Contabilidade Cartela inclusive já quitada, tá ok? Francisco Contador da Falco Contabilidade Foi o ganhador aí dessa moto de hoje Ok, gente? Obrigado, boa sorte a todos Lembrando que teremos o próximo sorteio O último sorteio mensal, tá bom? Será no Super Guaraná Aqui na Praça de Alimentação, tá? E no dia 10 de dezembro Teremos o grande sorteio final, tá bom? Marcado até o momento para a cidade de Vázia, tá? Lá vocês concorrerão a duas motos Honda Duas Yamaha Dois Gol Dois Palio Um Corolla Dois Classic E uma CBR Que entra, ok? São 12 rodadas E a regra é a mesma Se porventura for sorteado Uma cartela não vendida As bolas voltam para o Globo Sortear Alguma cartela não quitada As bolas voltam para o Globo Tem que sair alguém, ok? Alguém vai ter que ganhar Obrigado a todos Uma boa noite Obrigado